Aê, 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 aê É, bota a pele dela de Kajim, tá ligado? E aí, Kajim? E aí, caralho A bem que ela nem pegou a visão, tá ligado? E aí, Valky? Calma aí, calma aí, calma aí, caralho É, essa vai tocar o Brasil Baseado em fato reais, tá ligado? Tu tá sabendo, né? Que ela engravidou de novo Tá sabendo, né? Que ela engravidou de novo Ela nem sabe que é o pai Não sabe que é o pai Ela não sabe que é o pai Não sabe que é o pai Cadindinho, 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 Cadindinho Parece compadeiro, parece com um amigo Parece compadeiro, parece com um amigo Cadidinho, 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 cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pra topa Cadidinho, 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 cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pro burro topo É, bota a pneu dela de cadim, tá ligado? E aí, cadim? Ai, caralho Tá bem que ela nem pegou a visão, tá ligado? E aí, vou aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, caralho É, essa vai tocar o Brasil Baseado em fatos reais, tá ligado? Tu tá sabendo, né? Que ela engravidou de novo, tá sabendo, né? Que ela engravidou de novo Ela nem sabe que é o pai Não sabe que é o pai Ela não sabe que é o pai Não sabe que é o pai Cadidinho, 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 cadidinho outro É, bota a pneu dela de cadim, tá ligado? E aí, cadim? Cadidinho, 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 cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pra tropa Cadidinho, cadidinho, cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pra tropa Cadidinho, cadidinho, cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pra tropa Vê se parece comigo, vê se parece contigo Parece compadeiro, parece com um amigo Parece que o DJ Volker parece comigo Parece compadeiro, parece com um amigo Cadidinho, 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 cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pra tropa Cadidinho, 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 cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pro burro Cadidinho, cadidinho outro Aqui na quebrada ela já deu pro burro